Capítulo 3. Da Supervisão. Artigo 45. A Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação à Distância exercerão as atividades de supervisão relativas, respectivamente, aos cursos de graduação e sequenciais, aos cursos superiores de tecnologia e aos cursos na modalidade de educação à distância. Parágrafo 1º. A Secretaria ou órgão de supervisão competente poderá, no exercício de sua atividade de supervisão nos limites da lei, determinar a apresentação de documentos complementares ou a realização de auditoria. Parágrafo 2º. Os atos de supervisão do poder público buscarão resguardar os interesses dos envolvidos, bem como preservar as atividades em andamento. Artigo 46. Os alunos, professores e o pessoal técnico-administrativo, por meio dos respectivos órgãos representativos, poderão representar aos órgãos de supervisão, de modo circunstanciado, quando verificarem irregularidades no funcionamento de instituição ou curso superior. Parágrafo 1º. A representação deverá conter a qualificação do representante, a descrição clara e precisa dos fatos a serem apurados e a documentação pertinente, bem como os demais elementos relevantes para o esclarecimento do seu objeto. Parágrafo 2º. A representação será recebida, numerada e autuada pela Secretaria competente e, em seguida, submetida à apreciação do secretário. Parágrafo 3º. O processo administrativo poderá ser instaurado de ofício quando a Secretaria competente tiver ciência de irregularidade que lhe caiba sanar e punir. Artigo 47. A Secretaria dará ciência da representação à instituição, que poderá, em dez dias, manifestar-se previamente pela insubsistência da representação ou requerer a concessão de prazo para saneamento de deficiências, nos termos do artigo 46, parágrafo 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, sem prejuízo da defesa de que trata o artigo 51. Parágrafo 1º. Em vista da manifestação da instituição, o secretário decidirá pela admissibilidade da representação, instaurando o processo administrativo ou concedendo o prazo para saneamento de deficiências. Parágrafo 2º. Não admitida a representação, o secretário arquivará o processo. Artigo 48. Na hipótese de determinação de saneamento de deficiências, o secretário exará despacho devidamente motivado especificando as deficiências identificadas, bem como as providências para a sua correção efetiva em prazo fixado. Parágrafo 1º. A instituição poderá impugnar em dez dias as medidas determinadas ou o prazo fixado. Parágrafo 2º. O secretário apreciará a impugnação e decidirá pela manutenção das providências de saneamento e do prazo ou pela adaptação das providências e do respectivo prazo, não cabendo novo recurso dessa decisão. Parágrafo 3º. O prazo para saneamento de deficiências não poderá ser superior a 12 meses, contados do despacho referido no caput. Parágrafo 4º. Na vigência de prazo para saneamento de deficiências, poderá ser aplicada a medida prevista no artigo 11, parágrafo 3º, motivadamente, desde que, no caso específico, a medida de cautela se revele necessária para evitar prejuízo aos alunos. Artigo 49. Esgotado o prazo para saneamento de deficiências, a secretaria competente poderá realizar verificação in loco, visando comprovar o efetivo saneamento das deficiências. Parágrafo único. O secretário apreciará os elementos do processo e decidirá sobre o saneamento das deficiências. Artigo 50. Não saneadas as deficiências ou admitida de imediato a representação, será instaurado o processo administrativo para aplicação de penalidades mediante portaria do secretário, da qual constarão, inciso 1, Identificação da instituição e de sua mantenedora, inciso 2, Resumo dos fatos objeto das apurações e, quando for o caso, das razões de representação, inciso 3, Informação sobre a concessão de prazo para saneamento de deficiências e as condições de seu descumprimento ou cumprimento insuficiente, inciso 4, Outras informações pertinentes, inciso 5, Consignação da penalidade aplicável e, inciso 6, Determinação de notificação do representado. Parágrafo 1º. O processo será conduzido por autoridade especialmente designada integrante da secretaria competente para a supervisão, que realizará as diligências necessárias à instrução. Parágrafo 2º. Não será deferido novo prazo para saneamento de deficiências no curso do processo administrativo. Artigo 51. O representado será notificado por ciência no processo via postal com aviso de recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa, tratando das matérias de fato e de direito pertinentes. Artigo 52. Recebida a defesa, o secretário apreciará o conjunto dos elementos do processo e proferirá a decisão devidamente motivada, arquivando o processo ou aplicando uma das seguintes penalidades previstas no artigo 46, parágrafo 1º da Lei nº 9.394, de 1996. Inciso 1. Desativação de cursos e habilitações. Inciso 2. Intervenção. Inciso 3. Suspensão temporária de prerrogativas da autonomia. Ou, inciso 4. Descredenciamento. Artigo 53. Da decisão do secretário caberá recurso ao CNE em 30 dias. Parágrafo único. A decisão administrativa final será homologada em portaria do Ministro de Estado da Educação. Artigo 54. A decisão de desativação de cursos e habilitações implicará a cessação imediata do funcionamento do curso ou habilitação vedada à admissão de novos estudantes. Parágrafo 1º. Os estudantes que se transferirem para outra instituição de educação superior têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de transferência, ficam ressalvados os direitos dos estudantes matriculados à conclusão do curso exclusivamente para fins de expedição de diploma. Artigo 55. A decisão de intervenção será implementada por despacho do secretário, que nomeará o interventor e estabelecerá a duração e as condições da intervenção. Artigo 56. A decisão de suspensão temporária de prerrogativas da autonomia definirá o prazo de suspensão e as prerrogativas suspensas, dentre aquelas previstas nos incisos 1 a 10 do artigo 53 da Lei nº 9.394, de 1996, constando obrigatoriamente as duas incisos 1 e 4 daquele artigo. Parágrafo único. O prazo de suspensão será, no mínimo, o dobro do prazo concedido para saneamento das deficiências. Artigo 57. A decisão de descredenciamento da instituição implicará a cessação imediata do funcionamento da instituição, vedada a admissão de novos estudantes. Parágrafo 1º. Os estudantes que se transferirem para outra instituição de educação superior têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de transferência, ficam ressalvados os direitos dos estudantes matriculados à conclusão do curso, exclusivamente para fins de expedição de diploma. Parágrafo 2º. Tolerá, Parágrafo 3º. Na impossibilidade de現amento da instituição